Abertura Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de galo. Nós hoje vamos entrar-nos principalmente em dois movimentos, agachamento e lanche. Vamos fazer algumas variações deles, mas vamos, sobretudo, trabalhar agachamento e lanche durante a aula 2. Estão prontos? Olha, a primeira coisa que eu quero, mãos ao lado da cintura e vamos começar a marchar. Ok? Só aqui. Aqui. Se preferirem, podemos acompanhar novamente com os braços, ok? Tem duas opções, ou aqui ou aqui. Só quero ir, estou. Passo para o quadro, passo para o outro. O pé vai tocar o dedo do outro, ok? Para já podemos fazer pequenos e vou avançar no quente, assim que eu vou construir para afastar um pouquinho mais nos pés, ok? Vai para. Aqui. Boa. Vamos adencer a minha mão das pernas. Vamos tentar principalmente nos exercícios de dedos. Andai. Afasta. Um bocadinho mais. Bora lá. Afasta. Isso. Daqui, vamos construir um espaço à direita, um espaço à esquerda. Ajeita. Descima. Ajeita. Você vai, dois, 15. Mais seguimos, ou melhor, com os dois dos passos que você estiver vindo à nossa parte. Já? andam. Continua, passe, 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 quem tiver mais espaço aproveita a sua parte, mais úteis e depois volta ao primeiro exercício, fica, fica, passe, boa. Descansar escondido, não esqueçam o batismo um pouquinho mais forte, olha, senta um bocadinho aqui, boa, lado, lado, isso mesmo, assim voltamos ao cubo, quatro, três, dois e vai, passe, passe, boa. Olha, o que você quiser viu para vocês, vamos começar a descer, continuando, a seguir, vamos sentar mais e mais, vamos fazer três fitas diferentes para uma aula primitiva, para a primeira, vai, mais dois, mais um, senta, olha, ali, só isso. Mais um espaço, né, vamos continuar, vamos continuar, deixa mais um pouquinho, agora. E, passe, passe, boa. videos, conhece, boa. E, assim, vai, mais dois, mais três, dois, mais uma, creso e boi, mais uma, drei, dois, mais um espaço, cresce, lo andas estamos fiando tremendo, 노�as, com mais dois para uma aula primitiva, ao longo da hora primitiva. Isso! Então, vamos começar a seguir a nossa coxa. Bora lá! Mais oito! Segura! Já vem aqui, está quase a caminhar. Fácil! Mais oito! E depois solta, deixa eu fazer o bom movimento. Solta! E vai! Voltar! Isso! Dois! Dois! E fica no step up! Fica! Aqui! Isso! Finalizamos o nosso aquecimento. Agora, vamos começar pulando. Ok? Quatro! E marcha! Marcha! Aqui! Observa o que é o que é! Resilente! Passa a frente! O que é? Um! Dois! Três! E depois da esquerda! Três! Dois! Bora! Um! Dois! Três! Fila junta! Um! Dois! Isso mesmo! Olha! Costas bem direitinhas! Feito bem grande! Deixe! Deixe! Subiro! Bora! Isso! Deixe! 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 Ao de certo! Próximo! Roda! E sobe! Bora lá! Um! Deixe! Roda! Frente! E sobe! Deixe! Roda! Frente, sobe Desce, roda Sobe ali para se acelerar Sem a função Acelera Uma, e isso Desce Desce Boa Desce e sobe Lembra-se de uma função Um, dois, três Sobe Um, dois, três Boa Um, dois, três E isso mesmo Mais quatro, fora Um, dois, três E isso Boa Afasta Pés do pé O quanto for o computador de vocês, ok? Acelera Desce e sobe 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 Continua Oito Sento Seis Quatro E duas voltas às funções Mais doente Mais uma Tupção Um, bola Sento e sobe Um, bola Frente e sobe Boa Já começam a sentir As vossas pernas E o vosso luto A fechar Sem tentar nos sentir Vamos começar a sentir Vamos começar a sentir agora Bora lá Desce Roda Passar Desce e sobe Desce e sobe Desce e sobe Não Não Vem com o pé Direto Continua Desce 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 Boa Desce e sobe Lindo Desce e sobe Sobe Desce e sobe No próximo Mais de baixo Isso Mais uma Vou ter que seguir marcha Marcha Você tinha que ir ao nosso take a doer Eu decidi Olha E eu disse Vamos dar bilanches E embaixo Certo no exercício? Vamos ao agastamento Olha, eu penso que nós estamos Um bocadinho mais Do que a lanche da área Ok? O movimento é Para trás O velho não pode passar a punta do pé Prepara, desce em duas Sol em duas Desce, desce, desce Sobe Aja o bem para que sobe Aja o bem para que sobe Bora, desce Isso Vai para trás Desce E sobe Só mais um Desce, desce Três vezes mais alto Sobe, bora Dois, três, sobe Um, dois, três, sobe Uma Dois, três, sobe Batila Batila Um Dois, três, sobe E sobe Dois, três, sobe Isso. Pés. 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 Mais uma. E assim fica lá embaixo. Pica e sobe com alguém alto. Aqui. Puxa. Puxa. Boa. Assis. Hoje só o tempo vai aqui em baixo. Puxa. 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 Sobe. Puxa. F Раз. E puxa. Puxa. Um, dois. Sobe. Puxa. Solta! Pinta! Calte em ar! Puxa! Boa! Torpe! Solta! Um, dois, solta o calte em ar! E olha, tem que dizer! Solta! Pode fazer um! O outro! Solta! Um, dois, três! Boa! Quem quiser pode ficar aqui, ok? Bora! É até o fim! Mais dois! Última! Fica lá em baixo! Puxa, puxa, fica! O pé! É para queimar! Bora! Sobe! 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 Vai em baixo! É o fim! Para lá! Sobe! Isso! Não fiz agora! Prepara! Quatro! Três! Dois! Sobe! Marcha! Descontrato! Fala em sua parte! E vamos voltar ao plano! Dois! Desta vez! Quero mais para trás! Ok! Mantém a marcha! O pé! O objetivo! Dois! E em vez de dar a marcha para frente! Vamos lá para trás! Loco rápido! Ok! Dois! 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 Sobe! Dois! 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 Atrás. Soca. Isso. Bora lá. Mais uma. Joelho. Boa. Força. Pés. Puxa. Pés. Puxa. Mais um. Alto pé. Pés. Puxa. Boa. Tras. Soca. Boa. Atrás. Boa. Boa. Atrás. Soca. Boa. Estão. Vai muito difícil voltar. Três quiser. Salva. Mais oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais um. Troca de pé. Atrás. Punta. Do de bom. À esquerda. Não desiste agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem quiser. Salva. Coito. Mais um, isso, para lá, três, dois, mais um, altera, para finalizar, vai, isso, são os últimos, um, dois, e mais, o pé, tudo bem, sentiram, é vocês que vão estar queimadas, à linha, vocês vão se levantar aqui, logo ao meio, ok, espero que tenham sentido bem a intensidade da aula, afasta os pés, e agora vamos descansar, ok, deixe o paitá, estipa lá em cima, e deixo, boa, deixe o paitá, desce, olha, braço esquerdo, segundo a parada virais, se for preciso, podemos cruzar a nossa mão e integrarmos uma cadeira, uma parede, para o que vocês quiserem, ok, mantém, se não soares até agora, esta altura, está nesse sentido, se for, na nossa cara, descontraia bem, tens que bem apoiar, e agora fora com a palma, olha, estica a perna direita, para ligar a colher, com a ponta de pé para cima, e mais de baixo, fica, se não é a ponta de pé, fica aqui, sem problemas, vai, agora, qualquer direita, sem problemas, vamos cruzar a perna direita, para cima da esquerda, e sentar, fica, mais uma vez, se for preciso, apoiar, tem que ser apoiar, sem problemas, ok, manda-se, olha, estou só quer puxar, o outro braço ao lado, tenho que puxar à esquerda, fica, e vai lá em baixo, venga, aqui, ou aqui, ok, vai, vai, mano solta, o outro braço, o outro braço, o outro braço, senta, fica, 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 sobe, vai lá em baixo, fica, fica, Eixo vai dar, sol Fica lá em cima Fecha E olha aqui a nossa idade da primeira alfandagem E até a próxima